Rosso Ancora, a nova cor da Gucci. Gucci, nova cor, novo momento, novo reinado. Sábato de Sarno elege Rosso Ancora para ser a cor dos próximos anos na casa italiana. Hoje nós vamos explorar essa cor. Eu sou Tete Laudari, sou professora e pesquisadora de moda e aqui no canal, em vídeos semanais, você vai ver história da moda e histórias na moda. Bora descomplicar? Ancora. Ancora é a palavra escolhida por Sábato de Sarno para representar esse novo momento da Gucci. Seu novo reinado. Ancora significa Tinovo. E ele diz que ele quer dar à marca italiana esse sabor, como um beijo apaixonado que você Tinovo, abre o olho e Tinovo. Na realidade, ele quer criar desejo. A palavra se tornou um slogan, a palavra se tornou uma comunicação. Ela virou até documentário, é sério, documentário de moda. E também estava estampada em todos os lugares, até mesmo nos bundinhos de Milão, durante a semana da moda. Sábato de Sarno, ele já gostava bastante de vermelho, porque eu não sei se vocês sabem, Mas nos últimos 14 anos, ele trabalhou na Valentino. E o símbolo da Valentino é a cor vermelha. Inclusive, se você ainda não viu, gente, o vídeo sobre o vermelho aqui no canal, ele é sensacional. Ele tem um monte de referência de marcas e seus tons de vermelho. Vale a pena. De volta ao Rousson Cora. Ao assumir a Gucci, Sábato de Sarno recebeu uma missão. Conectar a marca à sua hereditariedade. E como nós sabemos, a marca Gucci, que além do seu tradicional estampa diamante e o monograma que vocês conhecem, já trazia essa cor vermelha como identidade. Missão dada, missão cumprida. Sábato de Sarno quis justamente trazer essa cor e reavivando a hereditariedade. Como é que ele fez? Justamente reavivando, resgatando alguns modelos ícones, elevando a essa cor atual. Por exemplo, a primeira bolsa que ele foi revisitar foi a Jackie. A famosa bolsa criada, ou não foi criada para ela, mas foi a que ela adotou. De quem que eu estou falando? Jacqueline Kennedy Onassis. A bolsa Jackie, no reinado de Sábato de Sarno, ganhou uma bela tiracola e assim, alça tiracolo, e assim ficou bem atual. Nascida em 1971, a bolsa Blondie foi revisitada justamente nessa última coleção Cruise que aconteceu em Londres. A cor icônica que logo apareceu, Rosso Ancora. O Rosso Ancora é, na imaginação de Sábato de Sarno, uma cor que é sofisticada, que liga a uma mulher elegante. E, acima de tudo, não é uma cor facilmente vista nas ruas. Ou seja, tem um toque de exclusividade. Agora, eu vou ter de olhar aqui, porque, gente, olha só. O seu código RGB é hexadecimal. E o que isso indica, Tietê? Indica as proporções que esse tom de vermelho vai ter de azul e verde no seu interno. Você já imaginou, ou você sabia, que para formar um vermelho, você coloca azul e ainda verde no seu interno? É isso mesmo. E na escala CMYK, o código, olha o código do Rosso Ancora. Para quem trabalha com isso, depois vocês podem pesquisar, é 39C100M64Y50K. Para quem gosta de acessórios, mas fala, não, Tietê, não sou maluca de pagar tudo isso numa bolsa? Tem o batom. Sim, a marca lançou recentemente o batom Rosso Ancora, que promete invadir o verão europeu. E por que não dizer, o nosso inverno, o nosso verão, afinal, a gente gosta de um batom, é ou não é? Gente, para ter uma ideia do tanto que o Rosso Ancora invadiu a marca, Sábato de Sarno substituiu a famosa sacola marrom da Gucci por uma sacola vermelha. Rosso Ancora com as letras Gucci assim, garrafais, para para pensar o poder que essa cor está tendo. Eu imagino que já já a gente vai ver um perfume Rosso Ancora, uma vez que o Guilty da Gucci é um dos perfumes mais desejados na lista dos 10 mais desejados do mundo nos Estados Unidos. E você, você concorda? Deixa aqui anotado para mim. Tietê, acho que perfume é que é bom, ou aposto também que vem aí um novo perfume, algo assim. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tietê, acho que perfume é que é um perfume, algo assim.